Ainda em viagem pela Suécia, a presidenta Dilma falou sobre o momento político no Brasil e afirmou que os interesses do país devem estar acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. Acho que nós ainda temos de alcançar uma estabilidade política baseada num acordo e numa visão de que os interesses partidários, os interesses pessoais, os interesses de cada corrente têm de ser colocados abaixo dos interesses do país. Com toda a sociedade, ninguém numa situação de crise, como ninguém dentro de uma família, diante da crise, se tiver contradições e rupturas, não sai da crise. Então, o que eu acho é que hoje o ambiente nós temos de buscar sistematicamente, cada vez mais construir um ambiente de entendimento, de diálogo, de paz e não um ambiente em que questões partidárias ou questões pessoais sejam colocadas acima e além dos interesses do país. Hoje os interesses do país estão em questão.